Chegamos aqui em um lugar que a gente ainda não conhecia, tem as lojas das equipes aqui, loja da Ferrari Segue, segue, vou levar aqui, encila, bonete, chaveiro, o mousepad 120 reais, se alguém quiser, ou quiser tirar aqui dentro E aqui tem o da Honda, as motinhas, Asuka Twin Aqui é a da Mercedes Aqui tem só o nome do Rosberg e do lá tem só o negócio da Mercedes As miniaturas dos carros Guarda-chuva, aí tem tudo Um monte de gente O nome é do Alonso E aqui do lado tem, vamos ver, a Renault Elétrico O que é? Vendor 2N Motor 88 cv, manual, sensor de estacionamento, vidro elétrico nos quatro portos, computador de bordo, ABS, contra a educação, rodriga leve, adicionais, alá Modelo, tapete, borracha Aqui tem um, parece que essa aqui é a loja oficial do circuito, talvez, acho que essa é do GP em geral Eu tô comendo o tamanho da Arnex, você não tem Arnex R$1600, tá bom, preço justo Ele não dói E aqui da Red Bull, Toro Rosso É, mas acho que essa aqui é aquela enfermeável também R$1200 Isso tudo pra usar a mesma roupa que as equipes Ali tem o do Ayrton Porque tava chovendo, eu acho que minha mão ficou na frente um pouquinho, mas tá bom Miniaturas, camisa, boné, boné, agenda, chaveiro de miniatura Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui as miniaturas de capacitação Não, não é isso Não, não é isso Não, não é isso Passos em bacana aqui, ó Vou ali comprar um boné da Ferrari E a gente continua depois Tô pegando aqui o primeiro produto Ferrari de muitos Próximo eu pretendo que seja um carro Esse aqui? O que é esse? Bonézinho Escuderia Ferrari Fera Chilinho também, muito doido, ó Chaveiro Carpeira Ó Porta óculos Porta óculos Porta óculos É dinheiro do cartão? Dinheiro Ele feia bastante É isso